Oi, legal! Bom dia, meu padrão! Tudo beleza? Cheiroso! Pegaram o rapaz, roubando o botijão de gás do amigo meu ali do Sérgio Lain, né? Pegaram ele com o botijão, prenderam ele e o outro amigo meu aqui do alambrado do japonês ali foi lá roubar o dele primeiro pra depois ir lá catar o do Sérgio Lain, né? Ele saiu correndo atrás do cara, o cara soltou o bujão pro chão e vazou. Aí foi lá no do Sérgio Lain e catou o do Sérgio Lain. Aí ele foi lá dar parte, as polícias chegou com ele lá, com o botijão do Sérgio Lain. Aí teve que ir lá em Jales fazer o boletim de ocorrência. Isso foi umas oito e meia da noite. Você sabe que hora que o amigo meu chegou de Jales? Quatro e meia da manhã. Que a viatura levou ele lá pra fazer esse boletim de ocorrência. Chegou quatro e meia da manhã. De tarde o caba já tava sorto. Ah, que lei que nós tem, negão. Pelo amor de Deus, tá sorto de novo. Aí pra amanhecer ontem ele roubou outro. Outro amigo meu aqui de Santa Fé. Levou botijão de gás, panela de pressão, os trais de comida, panela, aiada, tudo. Ah, negão, nós tá morto com esse caba, vai. Você tá doido. Um abraço. Tô saindo agora pro Chapadão do Sul. Fica com Deus.